Salve nação, JM na voz aqui pra mais um vídeo trazendo novidades aí sobre a chegada de Léo Ortiz, tá bom? Pra quem não tá sabendo, é isso mesmo, o Flamengo chegou a um acordo com o Bragantino e conseguiu a contradição do jogador, beleza? Saiu aí a informação então, tá? Léo Ortiz falou sobre isso, falou sobre sua apresentação no Flamengo, então fique ligado até o final do vídeo e também já saiu a data que o jogador chegará ali para assinar e ser apresentado no Flamengo, então fique até o final do vídeo que vocês vão saber todos esses detalhes aí, beleza? Antes disso, deixa aquele super like aí no vídeo, tá nação, like de vocês é extremamente importante, tá bom? Pra tá ajudando aqui o desempenho do vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho da notificação, tá? Pra todo dia tá aqui recebendo só as principais notícias, as principais informações do Flamengo, tá bom? Dito isso, bora direto pro que interessa, porque é isso mesmo, tá? Vamos começar falando do princípio, que é aí, quanto o Flamengo pagará pelo Léo Ortiz. Segundo informações, o Flamengo vai pagar 40 milhões de reais pela contratação do jogador, tá? Teve que subir bastante aí a proposta pra poder convencer o Bragantino, tá bom? Segundo informações, Léo Ortiz aí falou sobre isso, disse que está bastante feliz e aliviado pelo negócio ter sido concluído, tá? Ele estava bastante, há algum tempo já, bastante ansioso pra esse negócio ser finalizado, até porque ele e o Flamengo já tinham um acordo há algum tempo já e ele estava ansioso pra que tudo se resolvesse, pra que ele pudesse, de fato, se transferir ao Flamengo. E disse que está muito feliz pelo negócio ter dado certo, ter dado positivo e que agora está bastante ansioso pela sua apresentação no Flamengo, tá? Diz que mal pode esperar pra estar chegando logo no Rio e assinando e sendo apresentado ali no Flamengo. Falando em apresentado, segundo informações da empresa esportiva, Léo Ortiz é aguardado aí no Rio de Janeiro, no CT do Flamengo pra assinar seu contrato, ser apresentado no próximo domingo, tá? Então domingo agora, dia 14, o Léo Ortiz chegará então no CT do Flamengo pra estar finalizando, colocando ponto final nesse negócio. Tchau! Tchau.